Sabe que de uma coisa, disso tudo, eu tirei mais uma profissão? Agora eu sou cuidador de idoso, mais uma profissão meu, e ó, macaco é 17, não esquece, macaco é 17, essas interações assim pessoal, eu tenho um pouco de consciência, essas interações, esses carinhos que eu dou na vó, essas beijocas, vocês não conseguiam ver, e agora vocês conseguiam ver tudo, deixa eu falar, o vó me beijando o vô e não conseguiu, eu também vi viu vó, tacou-lhe a beijoca na mão do vô, e o vô nem tchum, Não, mas ele beijou assim aqui também, na cabeça? Ah, eu vi na mão, é só com o Caio mesmo esse problema do beijo, É o Benedito, que agora é o que vem ele, tá beijando a gente? É... Mas será o Benedito, gente? Tadinha, você é? Você viu a alegria que eles vêm? Dizem que tava até arrepiado de mim, Ah, meu Deus! Que coisa boa! Que fofura! Que fofura!